Música Fala aí galerinha, beleza? Tudo bem! Dando uma invadida aqui pra falar pra vocês que nós vamos dar um passeio agora Porque o dia tá lindo! E a gente tá muito animado, vou mostrar pra vocês aqui o dia rapidinho Olha como tá bonito esse dia hoje Então olha aí! Olha que bonito, gente! Olha que coisa mais linda do mundo! Coisa linda do mundo! Olha isso! Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá! Olha lá, olha lá, olha lá! Enfim, o dia tá lindo, convidativo pra gente dar um passeio Estamos todos muito, muito, muito animados Vou mostrar aqui pra vocês a Roberta Querê, Roberta? Oi! Tá escovando dente, né? Mas tá animada, não tá? Viu? Então, eu tô animado pra dar uma caminhada E agora eu vou mostrar a pequena Eduarda também Muito animada pra dar uma caminhada Ué? Ué? Eduarda É, você tinha que estar animada pra dar uma caminhada Nunca não É assustador a preguiça dessa criança Ela passa o dia deitada ou sentada Mas quem sabe que a pequena Eduarda começou a estudar Deixa só a Roberta abrir a janela ali Eu mostrei pra eles É que ali tem uma obra, não vale nem a pena mostrar pra eles Eu mostro também o que a bonita fez, no lustre dela Ah, ah é, tem esse Ó Então olha aí Vai entender, gente, por que que a meia da Duda Deve ter uns três dias que essa meia tá aí, sem sacanagem A gente vai fazer uma semana Vai fazer uma semana, não vai? Uma semana que essa meia tá ali Você tá falando sério? Meu Deus do céu, gente Olha, tá lindo o dia e a Duda tá aqui, ó Animada Não, ela vai sair agora Vocês sabem que a Duda já voltou a estudar As aulas online dela Então ela estuda de manhã Tem dias que ela estuda de manhã e de tarde Ela faz aula de inglês Então assim, ela faz muita coisa Ela não fica o dia inteiro deitada aqui, é claro Mas ela também não faz mais nada A não ser usar o computador É aula no computador É curso no computador Tudo computador Então a gente não sai Não dá uma caminhada Não faz uma prática de... É, a gente também não tá podendo sair É, a gente também não tá podendo sair à toa Mas a gente pode sair fazer as caminhadas Como a gente já falou nos outros vídeos aí Que são os parceiros higiênicos Só que a Eduarda fica sempre muito, muito, muito animada pra fazer Não é, filha? Sim Você tá o quê? Muito feliz Muito, né? Bora, Duda Põe essa roupa Dá aquele sorriso feliz como você dá É, feliz ela não tá A verdade é essa Mas nós claro que sempre pensamos assim Em dar, né, ouvidos à nossa filha A gente sempre escuta Parcela muito importante E eu nem lido Ela vai desse jeito Vai me descer disso mesmo Vai caminhar mesmo sem querer Posso ficar em casa? Eu queria aprender a coreografia de uma música Como? Ah, que maneiro Ai, quando eu consigo caminhar eu tento aprender Nossa, que máximo, Duda Caraca Boa ideia, cara Que aí ela vai fazer exercício em casa Que é uma coisa pra caminhar Como se fosse caminhar E eu não saio de casa E você não sai de casa? Sim Caraca Não Não vai rolar Não vai rolar não Vambora, levanta daí Vambora Aqui, vambora Que eu vou puxar Isso daqui Já puxei Já puxei O computador vai quebrar Você não pode puxar Ó, olha Olha, vai quebrar Fagner Fagner O computador vai quebrar Se você puxar Ah, é Se quebrar aqui Fica assim É Gente, a Eduarda quer dar um recado aqui Fala aí, Eduarda Dá seu recado Consegui tirá-la da cama Ai, graças a Deus Com um pouco de sacrifício Talvez eu tenha tomado O computador da mão dela Sim Mas o importante é que Que ela vai levantar E com boa vontade Né, Eduarda E o carinho, gente Que é sempre bom, né Então Não Quero Ficar em casa Eu não quero ficar em casa Então vambora, Eduarda Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, garotinho Vamo, vem É isso, gente Já já a gente volta Já na rua Marinha, então Olha onde eu estou Ê, galerinha Tô na garganta do meu pai Gente, eu tô morrendo de medo De eu cair Morrendo de medo Nós já caminhamos O quê? Uma hora Quase Ele ficou na chegada Ah, tô cansado, velho Nossa Morreu Depois dele fazer todo o esforço Pra carregar ela Ainda faz essa massagem Excelente nele Como é que você se sentiu Vindo na altura? Nas alturas Eu fiquei morrendo de medo Não foi legal Você ficou com medo? Ai, meu Deus Fiquei com medo de cair Como é que foi, você? Foi só pra lembrar Eu tirei só pra respirar um pouco Como é que foi, você? Antes eu era um totoquinho, então Eu tô ficando tão alta Esse peso pesado Eu não ficava tão alta Agora eu fico demais Mas é porque a gente já tava caminhando Muito tempo A gente tem mais de uma hora caminhando Chegamos, enfim Oi, galerinha Já chegamos em casa Já tomei meu banho Dudinha tá tomando banho dela Vocês vão perguntar Tia Roberto, mas cadê o passeio Que vocês falaram que ia fazer A caminhada Como vocês viram Só filmamos o finalzinho A gente voltando pra casa Que a Duda tava na carcunda do papai Porque não teve clima De filmar na caminhada A Duda não tava legal Como vocês viram Nós obrigamos a Duda a sair de casa Ela não queria sair Então ela foi chateada Emburrada O caminho quase todo No finalzinho Que ela melhorou o estado de humor dela Que ela aproveitou um pouquinho o passeio Entendo ela Se você não acompanha aqui o canal Chegou aqui de paraquedas Ou se você acompanha o canal Se você acompanha o canal Sabe que aqui em Portugal Nós estamos em lockdown E não podemos sair de casa mesmo Você pode sair de casa Para algumas coisas Que eles chamam de essenciais Você ia no médico Ia ao mercado E passeios higiênicos O que seria passeios higiênicos? É caminhar A gente sempre saiu com a Duda Para ir para os parques Como a gente foi no parque caminhar Mas a gente leva bola Você brinca de basquete O parque tem um monte de brinquedos Você brinca Você corre Você joga bola E agora não pode Nesse estado de lockdown Nós podemos ir caminhar Você tem que andar Andar, 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 andar Não pode parar Sentar na graminha Para descansar, não É andar Deu a sua voltinha Que você tem que dar Volta para casa Então eu entendo a Duda por isso Porque ela não gosta de caminhar Ela não gosta de sair para andar Ela gosta de ir para o parque Se divertir Brincar Então por que nós obrigamos ela a sair Por mais que ela não queira? Porque tem que pegar sol Tem que respirar puro Tem que passear Até próprios psicólogos Aqui em Portugal E pediatras Já estão pedindo a abertura da escola Por quê? Porque as crianças estão ficando Muito dentro de casa Estão ficando muito na tecnologia Por mais que tenha que cumprir Todas as regras de segurança De usar máscara Evitar contato Trocar material dentro da escola Mas eles já sabem Porque eles estudaram o ano passado Então eles sabem as regras Que eles têm que cumprir Dentro da escola Mas querem que abra Justamente para isso Para as crianças poderem sair Para poder conversar Com outras pessoas da idade delas Porque estão muito presos Dentro de casa Então por isso Que nós obrigamos a Duda Não teve gravação Justamente porque o clima Não estava legal Ela não estava satisfeita Por ter ido sair e caminhar Ela queria ficar dentro de casa Ligar para as amigas E conversar Então foi isso Assim terminou Já chegamos em casa Já estamos todos bem Você vira que no finalzinho Ela curtiu um pouquinho Ela veio na cartunda do papai Riu, se divertiu Brincou com a gente Já está bem Já está de bom humor Porque está em casa de volta E é isso Esse foi o vídeo Mostrando para vocês A nossa realidade Porque não adianta a gente filmar Só coisas legais Como a gente tenta brincar Dentro de casa A gente tenta fazer várias coisas Tem hora que é legal Mas tem hora que não é Tem hora que é vida normal Como aconteceu Ela não quis sair Ela ficou emburrada Ela ficou chateada Eu acabei brigando com ela Isso acontece na casa de todo mundo E é o que acontece Na nossa casa também E a gente passa para vocês Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa like Se inscreve aqui no canal E um beijo Tchau Até amanhã Transcrição e Legendas por Quintena Coelho